Fala turminha do canal Gerson Nogueira, beleza? Hoje vou mostrar para vocês aqui o pezinho de moranguinho do mato. Na nossa infância nós andávamos nos matos, comia esses moranguinhos. E o tempo que eu estava aí procurando pelos matos algum morango desses para plantar aqui na chácara e do nada apareceu uma moita aqui ó, carregadinho de moranguinho, olha que beleza. Madurinho, olha o moranguinho do mato. Eu conheço como moranguinho do mato, às vezes de repente alguém conhece como outro nome aí. Mas é muito barré, espinho, cheio de espinho, essa moitinha aqui. E lá embaixo na beira do rio tem mais pé. Esse aqui está bem carregadinho, olha. Docinho. Aí tem um uru ali que a gente dá para ele também, o uru gosta. Olha que beleza. Ele é oquinho por dentro, cheio de sementinha. O moranguinho do mato. Lembra que é uma cereja. Bem da hora, né? Isso é para matar a saudade das infâncias. Olha que beleza. Docinho. Bastante moranguinho, olha. Já vou fazer até uma colheita aqui. Os passarinhos agradecem, né? Os passarinhos que gostam aí do moranguinho. É um pezão, uma toceira grande aqui. Olha que beleza. Para quem não conhece, né? A geração Nutella não conhece aqui, não. Nós que crescemos correndo na rua, jogando bola, brincando de taco. Nossos brinquedos eram de madeira, latinha de óleo. E isso aqui era o nosso alimento no meio do mato. Quando ia jogar bola nos campinhos, nadar nos riachinhos. Olha que beleza. Moranguinho do mato. E às vezes a gente achava também uns pés de goiaba, igual esse aqui, por exemplo. Esse aqui está sem goiaba, mas a gente achava umas goiaba, comia umas goiaba verde. E era feliz. Hoje se pega essa molecada Nutella de hoje, perigoso até passar mal. As mães não deixam. As mães falam, não come que você vai passar mal. Isso é veneno, menino. Olha que beleza. Moranguinho do mato. Vamos matar a saudade da infância? Para quem é dos anos 70 aí, ó. Das antigas. Está aqui, ó. Tem a florzinha. A florzinha do moranguinho do mato. Videozinho só para não ficar sem nada aí. Sem conteúdo, uma curiosidade. Como eu falei, às vezes tem pessoas que não conhecem. E esse é o famoso moranguinho do mato. Beleza? Só uma curiosidade. Até o próximo vídeo. Valeu!